oi gente mais um vídeo de batmaiacones aqui no canal voltei pra vocês nem devem ter percebido mas eu fico muitos dias sem gravar vocês nem devem ter percebido porque eu acabei postando e eu to bem em dias exatos mas eu fiquei muito tempo sem gravar e aqui vamos continuar de onde nós paramos né aqui na batcaverna onde o bany tinha destruído tudo certo magnífico já vamos continuar de onde nós paramos magnífico foi muito fácil tem que ativar a visão de detetive aqui porque o bany acabou destruindo né eu vou tirar você daí eu não posso deixar você morrer eu não posso deixar você morrer eu não quero que o senhor se preocupe comigo eu não quero que o senhor se preocupe comigo afrid não mas eu sei que ele não morreu só que apareceu muito na primeira vez que eu joguei esse jogo não 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 eu vou reviver o afrid não damos droga damos drogas A CIDADE NO BRASIL 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 Bichinho chato demais A CIDADE NO BRASIL 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 Ah não, não é possível que eu morri, gente Não é possível, não é possível isso, velho Ah não, que raiva Gente, eu já volto Pronto, gente Depois de muito tempo eu acho que agora eu vou conseguir Pra vocês eu só morri uma vez Mas pra mim eu morri Eu perdi quatro vezes essa batalha Você vê como é complicado essa droga Tá bom, acabei Nossa, caramba, velho Agora eu já tenho que ir aqui pro esgoto, né Pra onde é que eu tenho que vir agora? Ah, aqui no chão Deve ser Magnífico E agora... Nossa, eu tô muito tenso Porque daqui a pouco já é batalha contra o Bane, velho E essa batalha eu demorei demais pra passar Alguma coisa está mandando uma foto Que a gente lembra que está gravando Tem que ter cuidado Nossa, eu tô aqui no chão Mas por que eu tô dando essa foto? Ah, eu tô aqui no chão Ah, morri. Acho que eu tinha que ir voar pra tela lá, né? Acho que era isso que eu tinha que fazer. Acho que vou ter que encontrar outra pessoa pra brincar. A gente estava se divertindo tanto. A gente já está com 10 minutos. Não tem problema. É pouco ainda pra o que eu já fiz, né? Ah, tá. Desde aqui de início. Não tem problema, eu vou... Ai, ai. Nossa, pra onde eu estou? Onde é que eu estou? Ah, aqui. Nossa. Acho que é assim, né? É, assim mesmo. Eu que errei da primeira vez. Tchau, tchau. Vamos lá. Tá, aqui é complicado. É que eu lembro de ter demorado bastante a primeira vez. Exatamente, isso aqui é muito difícil. Essa parte aqui... Ai, acabou caindo, gente. Desculpa. Desculpa por isso que aconteceu. Isso. Magnífico, gente. Quase. Tá, eu vou tentar, gente. Eu já volto. Pronto, gente, consegui. Demorou um pouco. O vídeo ia ficar... Ia demorar um pouco mais se eu... Não tivesse cortado, né? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tacar a granada de cola aqui no chão? Acho que é isso. Deve ser, deve ser. Aí. Explode. Tá, eu já vou atirar ali Aí eu vou deixar pronta uma granada de cola aqui, rápido Magnífico, velho Já foi de primeira Da primeira vez que eu joguei esse jogo, eu demorei muito nessa parte Onde é que eu tô? Pronto, mais do que rápido agora Já fiz mais do que rápido Se vocês todos quiserem sair vivos daqui hoje O que vocês têm que fazer? Faz dois, vamos ver, né? Muito bom E com esse presentinho deve ser entregue Vivo 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 É isso aí Que doentes bonzinhos vocês são Vou ganhar uma surpresa do papai Noel Tá bom, bora, Danilo Faz uma cena, então Minha menina, gente, é um barco Vivo 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 Ah não, pera Vai ser meio complicado aqui Magnífico Pronto, gente, eu já volto quando eu terminar com tudo Pronto, gente, já derrotei todos Pronto, soltei a Harleen com o Zéu Qual é a tua? Você quase foi morta É, acidente de trabalho Olha, eu sei porque está aqui Ele está na área das celas Está esperando você Na área das celas Na área das celas E agora vai ter umas Umas batalhas muito chatas, velho Que eu sei que eu vou morrer tantas vezes Mas tantas vezes Que eu vou ficar moditada Ai, velho Ah, para de ir para um lado e para o outro Aí Alguém viu o cheinho Onde será que ele está? E agora vai ter um lado e para o outro E agora vai ter um lado e para o outro E agora vai ter um lado e para o outro Pronto, já foram todos, agora vai ter um carinha chato. Tá bom, e agora pra onde eu vou? Ah, aqui. Parece que o Coringa tem medo de mim, não queria me soltar por um bom motivo. Eu não gosto de perder o meu tempo. Você devia saber que tentar me matar seria pista de tempo. Bom, você não tem mais que se preocupar com isso. Para não ser que alguém te ofereça 50 milhões. Mas não estava preocupado. Vinte inimigos. Nossa, eu vou sofrer muito nessa batalha. Mas não tem nenhum armado, né? Tomara que não tenha. Quer dizer, tomara que não tenha, né? O bom é que não tem ninguém armado. Se tivesse, eu já estaria muito errado. Eu vou morrer. Não, não. Ah, não velho. Tá, gente, eu já volto quando eu conseguir. Foi. Nossa, gente. Nossa, isso aqui foi muito difícil, velho. Ai, que tensão, velho. Nossa, eu tô muito tensa, velho. A gente... Vamos ser hosts com dois sóos. Nossa, gente. Gente, eu sei que isso vai demorar Então eu já volto Pronto, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo de Batman Aquiles aqui no canal E, pera É que aqui já é batalha contra o Bane Então até o próximo vídeo de Batman Aquiles aqui no canal E tchau